Olá meninas, nós estamos falando nesses dias sobre dor na relação sexual e eu vou contar duas coisas para vocês que a maioria das mulheres já sentiram alguma vez e não significa nenhuma doença. Então a primeira é quando dói nessa região aqui. Então o pênis, quando ele vai começar a entrar na vagina, ao invés de ele direcionar para a vagina e entrar, ele fica batendo nessa região, nessa parte do períneo. E se a lubrificação ainda não estiver adequada, pode acontecer de machucar essa região. Então é importante, se não tem lubrificação aqui, você coloca o dedo na vagina, passa saliva, qualquer negócio. Mas é importante proteger essa área, porque pode ser região de dor. Um outro local, caso não tenha tido excitação suficiente, a vagina é curtinha. Então com a excitação, ela alonga. Caso isso não tenha acontecido, pode doer no fundo. Então existem causas, doenças, que podem fazer com que dê dor no fundo da vagina. Mas em vários casos, a maior parte dos casos, é simplesmente um ajuste no momento em que vai haver essa penetração. Então se por acaso não tiver o preparo adequado, não tiver estado suficiente, a vagina não vai ter alongado e de fato pode ter dor no fundo, na penetração. Então acompanhe nossos vídeos, fique atenta. Nós voltamos semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!